A senhora doutora Juliana Paz se manifesta após vídeo polêmico de companhia aérea. Juliana foi escalada por uma companhia aérea estrangeira para anunciar a nova frota de voos da companhia entre Londres e São Paulo. O público reagiu nas redes sociais ao vídeo de divulgação do voo e até o prefeito do Rio de Janeiro se mostrou indignado. Nós temos aí o vídeo. Vamos ver o vídeo, só que sem o áudio. É da Virgin. Bem-vindo à Virgin Atlantics. Por favor, sente, ouça o samba, as maracas. O que é isso? Eu vou te guiar. Olha aí, um sambão aí, uma coisa meio asteca, né? Olha, Juliana Paz. Caramba, isso tudo para chegar em São Paulo, rapaz. Tá bom, tá bom. A Virgin Atlantic, São Paulo. Caramba, impressionante. Impressionante. Um vídeo muito impressionante. Samba de São Paulo e todo esse clima asteca. Eu gostei, eu achei, de verdade, eu achei curioso. Aí, o que que aconteceu? O prefeito do Rio de Janeiro, o senhor doutor Eduardo Paes, escreveu o seguinte. Entenderam? Eles fazem o voo para São Paulo, mas vendem o Rio. Com todo respeito, essa Virgin Atlantic tinha que ser processada por propaganda enganosa. Mas ainda tenho fé carinhosa que o ministro Márcio França vai permitir aos gringos chegarem direto onde eles querem ir. E depois, claro, dar uma passada na querida e incrível São Paulo, pegando uma ponte aérea no Santos Dumont para Congonhas. A Juliana Paes se pronunciou também nas redes sociais e explicou que o briefing inicial não foi exatamente aquele. Olha aí, o que que ela escreveu aqui? A Juliana Paes. Caramba, que coisa, hein? Que salada, meu amigo. Realmente, assim, é um vídeo. Sabe o que que esse vídeo me lembrou, Leandro Carneiro? Lembra aquele episódio, porra, referências que ninguém vai se lembrar. Quando os Simpsons vieram para o Brasil. Me passou a mesma, sabe aquele episódio dos Simpsons no Brasil? Me passou a mesma energia, assim. Parecia que eu estava vendo um pesadelo do Homer Simpson. Eles fizeram assim, aparentemente eles fizeram tudo errado. Mas acabou dando certo, né? Porque ninguém falaria sobre esse comercial se eles tivessem feito tudo bonitinho e tal. Ninguém ia falar, pô, esse comercial está bonito, eles estão falando de São Paulo, tem a Avenida Paulista ali no corredor do avião. Ninguém falaria. Mas eles erraram completamente, erraram a mão e está todo mundo comentando sobre eles. Deu certo. E o pessoal vai acabar comprando passagem. Você que sempre vai para Londres todo mês vai comprar uma passagem. Então, eu acho que, assim, erraram, mas vão se dar bem nessa ainda. Mas também que... Olha aí, boa, Marco. Aí, emocionante esse episódio. Mas também eu queria que o chat ajudasse a construir uma boa propaganda com os estereótipos de São Paulo. Como que seria? Seria, pô, um cara com o coletinho da Faria Lima, dançando? Dançando uma tecneira com um copo de gin? O que mais que poderia dizer? Acho que tem coisas interessantes aí. Acho que... Foi. E perdemos, perdemos o Leandro Carneiro. Há tempo dele falar alguma coisa perigosa. O que ele ia falar? Não, eu não ia falar crimes. Não, eu só ia falar que uma quadra de beat tênis em uma cidade que não tem praia. Eu não entendo essa paixão de São Paulo por areia, sendo que não tem praia. Mas tem beat tênis para todo lado agora. Podia ser um representante. Exato, exato. Beat tênis. O Bolsa, alguém escreveu aqui. A Jolima escreveu o Bolsa. Tá bom, tá bom. Tá legal, tá legal. Mas aí a Juliana Paz falou que o briefing era um pouco diferente. Acontece também, né? Tá certo. Tá tudo bem, Juliana Paz. Ninguém vai ficar triste com a senhora, não. Isso acontece, né, ô Leandro? Sim. Juliana Paz também gosta de atrair uma polêmica, né? Ela tem uma energia divertida. Ela é exatamente, isso, isso. Ela é isso, ela gosta de... E se diverte pelo menos, não fica sofrendo com isso. É isso, perfeito.